Agora vamos falar de ajuda ao próximo. O projeto FIEG Mais Solidária já destinou cerca de 40 toneladas de produtos a 26 instituições filantrópicas de Goiânia e região metropolitana. A ação da Federação das Indústrias do Estado de Goiás arrecadou 10 toneladas de alimentos, quase 4 mil litros de leite, 300 kits de limpeza com água sanitária, desinfetante e detergentes líquidos e mais de 10 mil fraldas descartáveis. Representantes de entidades que foram atendidas e a coordenadora da FIEG Mais Solidária, Raquel Ribeiro, falaram da importância do projeto. É um momento de muita alegria, que a gente tenha certeza que através desses gestos nossos a gente está colaborando com muitas famílias em estado de muita vulnerabilidade nesse momento. Esses alimentos, esses kits de limpeza chegaram em boa hora, realmente estão todos precisando e agradeço a todos em nome do Corais, por essas doações. A Vila São José do Bento Cotolengo recebe hoje com muita alegria essa doação da FIEG Solidária para a Vila São Cotolengo, que hoje atende 334 internos, mais de 2.500 atendimentos externos com reabilitação diversa. Muito obrigado à FIEG.